Desgraça Que gozada você bebê Desgraça Opa lá velho como ele fica aqui velho Bolo do chefe é o mesmo velho Oxe ele come essa bola direto Olha aí É um beijo, velho. Nossa, é um beijado, velho. Ópa aí, velho. É um jegue essa bebê, velho. É um jegue, velho. Tô bem aqui, velho. É um jegue que vira pra cá. Focinhoso, velho. Vamos bater esse liga do carro. O cara do furau. Focinhoso, velho. Até agora, velho. Olha que onda, velho. Puxa psicopata, velho. Vinha ver, velho. O Hélio. Corou? Vinha ver, velho. O cagador furau. É, pimentão. Vinha ver, velho. O cagador furau. Arriou, aí os quatro patas. Arriou os quatro patas.